Boa noite. A quarta-feira foi difícil para milhares de pessoas da capital e da Baixada Fluminense. Um trem saiu dos trilhos no Rio de Janeiro, complicando a vida de quem precisava ir para o trabalho. O incidente aconteceu às 5h15 da manhã e durante todo o dia, técnicos ficaram no local para os devidos reparos na via férrea e na estrutura de cabos de energia. O fornecimento da rede elétrica no trecho entre as estações da Mangueira e Central do Brasil foi interrompido. De acordo com a G-Transp, as causas do incidente ainda estão sendo investigadas. Em princípio, descarrilamento leve, no entanto, o afastamento desse carro da via permanente ocasionou seu choque com duas estruturas de rede aérea. Um choque pequeno, no entanto, suficiente para derrubar as duas estruturas e interromper toda a energização desse trecho. Com a ocorrência, trechos vitais para os ramais que ligam o centro da cidade a diversas regiões do Rio e Grande Rio foram afetados. Nós tomamos a primeira ação de desembarcar os clientes na estação de São Francisco Xavier, também na estação de triagem para os passageiros que vieram do ramal de Saracuruna e Belfort Rocha. Realmente a estação era pequena, tinha uma demanda muito forte. Nós mudamos a estratégia de ter um suporte na estação de engenho de dentro. É antigo problema no sistema ferroviário do Rio de Janeiro. O transporte é um dos mais importantes da capital e Baixada Fluminense e é a população quem mais sofre com a falta de investimentos. A Supervia e Secretaria Estadual de Transportes afirmam que investimentos estão sendo feitos e que a ocorrência de hoje foi pontual. Nós temos um investimento na hora de 2 bilhões e 400 milhões, sendo 1,2 bilhões por parte da Supervia, os outros 1,2 bilhões por parte do governo. Nós já recebemos por parte do governo 30 trens chineses, o governo do estado já adquiriu mais 60 trens. Esses trens devem estar chegando agora, esse ano. Sempre teremos algum tipo de ocorrência, em todo o sistema ferroviário do mundo existe. Hoje foi uma ocorrência de grande porte porque houve o descarilhamento de um truque de um dos trens. Mas não é o que a população presencia. É uma vergonha porque você pega na estação, você vê pessoa com cadeira de roda tentando subir uma escada, escada rolante parada. É uma bagunça, a quantidade de gente que tem que descer aqui para poder pegar o metrô agora, que não vai ter nem vaga para a gente entrar. Tinha que dar para passar de graça, a gente vai pagar dois trens agora para ir para o serviço? É ingratidão, né? Tudo de ruim cai no bolso do trabalhador. É, isso é verdade, é um absurdo isso.